Neste domingo, o planeta tá demais. O clima é de festa com Jorge Versilo, Carla Pérez e Pedro e Tiago. A emoção vai invadir a sua casa no quadro Sonho de Transformação. E Kelly Key abre o coração fazendo altas revelações. Eu tenho amor, eu sempre quis ter minha filha. O sonho da minha vida. Neste domingo, duas e meia da tarde, todo mundo ligado no Planeta Xuxa.